Gente, humildade e força de vontade. Estão aí duas características que o Bem na Hora gosta de valorizar bastante. O Gabriel é advogado. Como nós vimos aí, ele e a esposa não tem preguiça não. E muito menos ligam para o preconceito. E é vendendo água todos os dias nos semáforos de Arassatuba que eles vão levantando a grana necessária para montar o empreendimento no ramo digital. Então, vem comigo, a gente vai conhecer de perto o sonho desse casal. Vivi Santos, conta tudo para a gente. Vamos lá. Como estão os seus sonhos? Eles estão parados no sinal vermelho, talvez esperando uma oportunidade? Ou será que eles estão em frente ao sinal amarelo? Em alerta, sem saber se seguem ou se ficam estacionados. Melhor seria mesmo se estivessem diante do sinal verde, seguindo a todo vapor para se tornar realidade. Gabriel e Larissa decidiram que era a hora de dar sinal verde para os sonhos. Através da venda de água neste semáforo, no centro de Arassatuba, eles querem levantar grana para um empreendimento no ramo digital. Eles estão casados há quase três anos. Gabriel tem 28 anos de idade e Larissa tem 24 anos. O que levou dois jovens a buscarem o sonho, darem sinal verde para o sonho. Bom, a princípio foi a necessidade, né? E também o nosso sonho, que nos incentivou, que nos motivou. Ter uma parceira nesse sonho faz toda a diferença, né? Toda a diferença, nossa, é aquele negócio, né? Sozinho a gente pode ir mais rápido, né? Mas bem acompanhado a gente pode ir mais longe, né? Vale a pena, Larissa, estar seguindo esse sonho junto com ele? Vale muito a pena, porque eu sei que vai chegar o dia que nós iremos realizá-los. E eu gosto muito de poder compartilhar isso com ele, de saber que veio dos dois, que nós nos esforçamos juntos. As placas com os dizeres, queremos ser empresários, você faz parte da nossa história. E queremos ser empresários, tudo tem um começo, chamam motoristas a participarem desse sonho. Todo mundo tem um sonho, certo? E todo mundo começa de baixo. Então, eles estão no caminho certo. Só basta ter vontade de trabalhar para conseguir as coisas. Eu acho que é interessante, porque a gente sempre começa de baixo, né? Então, há alguma coisa barata que todo mundo compra, então, começar assim, eu acho que é uma ótima oportunidade. É muito interessante, né? Você vê as pessoas procurando, buscando mesmo, e não estão pedindo, estão vendendo, né? Estão em busca do emprego mesmo. O pessoal comenta bastante, quando vê a plaquinha, eles perguntam, eles falam, eu gostei da iniciativa, né? Gostei da ideia também, porque chama bastante atenção. É muito mais fácil do que se a gente chegar sem a plaquinha, né? E oferecer a água. Aí, quando é para algo, para ajudar, o pessoal se compadece mais. E ajuda bastante. O jeito diferente de chamar a atenção dos clientes surgiu de um vídeo que Gabriel viu pela internet. Tem um episódio com um estagiário, ele começa a ensinar como, formas de levantar, né? Dinheiro. E aí, para investir nesse mercado, que é o marketing digital, que é um universo que eu não conhecia, eu desconhecia totalmente. E eu vi no marketing digital a possibilidade de conseguir realizar os meus sonhos, né? Não só os meus, como os da minha esposa também, da minha família, dos meus pais, ajudar pessoas. Então, nesse episódio, ele trabalha com venda direta, venda de água, de doce, né? E isso me inspirou, né? Gabriel é advogado, mas acredita que o direito não é a grande paixão dele. Por isso, quer ser empreendedor. Nem que, para isso, tenha que arregaçar as mangas e trabalhar duro nas ruas, como vendedor de água. A advocacia é uma profissão muito nobre, sabe? É excelente. Até a questão de status, né? Só que você tem que ser apaixonado por isso, né? Você tem que gostar muito disso. E não que eu não goste, mas não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, sabe? É... nem... Já pensei em concurso também, mas já estudei, né? Já fui aprovado, mas eu não... Como eu posso dizer? Eu não me vejo seguindo essa rota, sabe? Então, o empreendedorismo, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, é o que vai me dar essa chance. Tem preconceito por parte de alguém? Poxa, mas eles estão vendendo água, né? O marido é um advogado. Muito. Muita gente, às vezes, também desacredita da gente. Muitas pessoas passam e falam Ah, vocês querem ser empresário? Vocês estão loucos, né? Estão ficando loucos. Não vou te ajudar, porque vocês estão loucos. E muita gente também pensa, né? Por ele ter uma formação, né? Por ele ser advogado, o pessoal fala Ah, mas você está deixando de advogar para vender água? Então, há esse preconceito, sim. Mas vocês passam por cima de tudo isso? Sim, passamos. E, pelo jeito, a esposa não é a única pessoa que acredita nesse empreendimento. Mais pessoas decidiram se juntar para a realização desse sonho, que são os pais do Gabriel, o seu José e a dona Orídeas. Me fala, por que vocês decidiram ajudar? Ele veio e passou para nós a ideia, né? Ele tirou da internet e aí nós resolvemos apoiá-lo e ajudá-lo. Vocês são aposentados, é isso? Nós somos aposentados, né? Tanto eu como minha esposa. E como não temos nenhuma outra ocupação, a gente resolveu ajudar eles. Está sendo legal fazer parte desse sonho? Muito bacana. É um prazer para nós, né? É uma honra estar podendo ajudar nosso filho a realizar o sonho dele e da esposa. Só me sinto cansada, mas feliz com o resultado, né? É uma questão de ir e realizar. Dentro de casa, a gente não concretiza sonhos. Apesar de todas as dificuldades no semáforo da vida, Gabriel e Larissa estão certos de que dar sinal verde aos sonhos é a melhor opção. Se a pessoa tem um sonho, se a pessoa tem um plano, tem uma ideia, tem um alvo, né? E começar e buscar aquilo, eu acho que ela pode alcançar isso, sabe? Com determinação, com ânimo e principalmente com pessoas perto. O mais importante, eu acho que a pessoa que quer um sonho precisa se unir com pessoas que compartilham o mesmo sonho. Porque uma vai ajudando a outra, eu tenho certeza que eles alcançam. Nós acreditamos que pelo menos daqui a um ano, né? Pensando longe, eu espero que já estejamos bem melhor, né? Pra que a gente consiga realizar mesmo o nosso sonho de ter a nossa empresa, de montar o nosso negócio, de ter a nossa independência financeira. Legenda Adriana Zanotto